Estamos percorrendo o estado do Espírito Santo nas nossas culinárias. Quem não gosta de um cafezinho no meio da tarde, hein? Isso é bem mineirinho, né? Esse cafezinho combina, sabe com o quê? Com uma murchá capixaba. Sabe o que que é? A murchá é um doce que tem como base a canjequinha. Pra quem nunca experimentou a sobremesa, a receita parece um bolo granuloso, úmido. Deu água na boca? Vale a pena experimentar? Então vem. Chefe Léo Roncon está aqui, ó. Muito boa. Muito boa essa receita. Gostei muito de fazer, sabia? É murchá que fala? Murchá. Murchá. É, murchá. Muito boa essa receita. Fácil de fazer. Produto barato também. Feito com a canjequinha, né? Com a quirela de milho. Quirelinha. É isso aí. Depois é só se divertir, tomar um cafezinho. Não, né? Um cafezinho. Cafezinho. Cafezinho mineiro. É pertinho ali. É meio pertinho, né? E tem gente mineirinho que fala, né? Fala pertinho. Pertinho. Mineiro é bom porque ele indica o lugar com o quê? Ele fala assim, ah, não, valeu. É pertinho ali, ó. Faz assim, ó. É bom demais, né? Mineiro é bom demais. Olha que comida mineira. Ah, como eu amo. Ah, eu também. Eu também. Muito bom. Um beijo para Minas Gerais. Um beijo para todos vocês, Espírito Santo. Vamos para murchá. Murchá. 500 gramas de canjequinha de milho. É isso aí. 1 litro e meio de água. 600 ml de leite, que são 2 xícaras e meia. Isso. 240 gramas de açúcar, 2 xícaras. 120 ml de leite de coco, meia xícara. 120 gramas de coco ralado, 1 xícara e coco ralado para polvilhar. Olha, simples assim, chefe. Muito fácil, né, Aby? Não tem muito ingrediente. Muito fácil. Gostei. Existe uma leve dificuldade nessa receita. Qual é? Que precisa deixar a quirela, né, a canjequinha, de molho de um dia para o outro. Tá, não é dificuldade, né? Então, por exemplo, você não vai conseguir fazer hoje, mas você consegue fazer amanhã. Tá. Então, se você pegar a quirela, já deixar de molho hoje, aí amanhã você consegue fazer. Porque senão, Aby, demora demais para cozinhar. Muito processo demora muito se você não deixa ela de molho de um dia para o outro. E aí eu deixo tanto de água. Então, aí, ó, tem essa quantidade correta de água. Você deixa até cobrir. Tá. Normalmente, eu deixo três dedos acima, porque ela absorve a água e ela cresce, assim, como o feijão. Qualquer coisa que a gente deixa de molho acaba crescendo, né, absorvendo o líquido. Eu deixo mais ou menos três dedos acima. Eu não fiz nessa aqui para a gente não desperdiçar, porque eu já tenho uma prontinha aqui para vocês, tá? E você vai cozinhar em água, bastante água. Então, você deixa ela de molho de um dia para o outro, cozinha numa quantidade grande de água, tem a quantidade certinha na receita para você cozinhar e ela vai ficar nesse ponto aqui, Aby, ó. Tá? Então, aqui, ela já passou pelo molho de 24 horas. Já foi 24 horas. Me preparei, eu me preparei para o Espírito Santo. Me preparei. Três dias. Três dias fazendo azeite e agora um dia para fazer aqui nela. O negócio aqui é assim, tá? Que é para dar certo mesmo. E aí, se não troca água, não troca nada, né, Léo? Não, não só troca nada, não. Não é bom trocar água. Boa pergunta. Não é bom trocar água, porque senão ela vai perder o amido. A gente não quer que perde o amido, tá? A água vai ficar branquinha. Deixa a água branquinha. Deixa ela absorver bem, porque esse amido, gente, se a gente perder o amido, acaba perdendo cremosidade no final das contas. Então, o amido é muito importante. Não troque a água, tá? Mantenha a mesma água e coloque a mesma água para cozinhar sem problema nenhum. Bom, então, feito isso, deixou 24 horas de molho com água. Você vai pegar essa quantidade de água que está na receita e vai cozinhar ela depois de 24 horas de molho. Tá. Tá bom? Vai cozinhar por uns 30 minutos. Vai mexendo, mexe de vez em quando, porque às vezes você pode pegar no fundo da panela. Vai mexendo, fogo não tão muito alto, fogo médio, para cozinhar bem cozido. Quando você vê que ela está bem molinha, bem gostosinha e está quase seca de líquido, é o ponto certo. E agora que a gente começa a fazer a preparação da nossa receita. Tá. Tá? Primeiro passo, tá ok, né? Tá ok. Deu para explicar bem. Então, essa água serve para cozinhar a quirela que já está de molho por 24 horas. Certo? Sem trocar água. Então, eu vou tirar daqui. Não vou utilizar essa. Aí, Abi, feito isso, cozinhou por 30 minutos, a gente começa a colocar o restante dos ingredientes na panela. Leite. Colocar o leite aqui. Pronto. Vamos colocar açúcar. Açúcar. Leite de coco. Aí vai tudo para a panela, tá? Sem dó. Pode colocar sem problema nenhum. Pronto. Êêêê! Feliz adoro, felicidade. Coisa boa. E o coco ralado também. Já vai também. Já vai também. Para ele umedecer também, para ele ficar bem úmido, né? Se você usar o coco fresco, por exemplo, a sua região provavelmente pode ter coco fresco, aí você coloca ele no final. Ah, tá. Quando é o coco seco, de saquinho, aí você coloca ele junto, porque ele é seco e ele precisa hidratar. Quando você ralou aquele coco, foi na feira aí na sua casa, ralou aquele coco fresco, delicioso, acabou a receita, aí você acrescenta o coco, tá bom? Aí vai ficar mais gostoso ainda. Lembrando sempre que fica muito bom, mas tem que comer rápido. Exatamente. Exatamente. Isso é importante, tá? É a zeda. Vai mexendo aqui, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, até que fique o ponto de uma polenta. Isso é importante. Você vai passar aqui cozinhando aproximadamente uns 10 minutos, tá? Vai mexendo, mais ou menos igual um brigadeiro. Vamos colocar num ponto de brigadeiro, que eu acho que é mais fácil. Vou falar um negócio, você enrola mais um pouquinho, só porque a gente tem ali o rebite fazendo um exercício, eu acho que ele tá esperando alguma coisa. Ah, tá ali, tá molhando o rebite? É, acho que ele tá esperando. Espera aí, vamos ficar aqui. Aê, rebite! Olha como esses meninos fazem exercício pra vocês verem. Olha que belezinha. Que equipe, hein? Que equipe, hein? Que bonitinho. Show de bola. Um rebite só malhando. Só malhando as pernas. Sobe rebite, aí rebite, agachamento, 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 grande ali. Que figuraça, que figuraça. Bom, vai cozinhando, tá? Vai mais ou menos uns 10 minutos. Levantou a fervurinha, conta 10 minutos. E não para de mexer. Oh, quase. Quase a colher cai, quase a colher cai. Não caiu não. E aí vai cozinhando aí por mais ou menos uns 10 minutos, tá bom? Tá. O processo é simples, não é difícil. Soltou aqui da panela, viu? Tem aquele pontinho de brigadeiro. Já tá certo. Já tá certo. E aí o que você vai fazer? Vai pegar uma assadeira, como essa aqui, ó. Você vai untar com um pouquinho, ó, um desmoldante, ou um pouquinho de gordura de óleo. Não precisa pôr manteiga, pode pôr um pouquinho de gordura de óleo mesmo. De óleo. Ou óleo de coco, se você tem carga, deve ficar bom, né? Aí ia ser demais, né? Um óleo de coco aqui ia ser bom demais, né? Pode pincelar um óleo de coco que fica mais gostoso ainda. Coloca aqui dentro e aí você vai deixar na geladeira por pelo menos umas duas horas. E ele vai virar uma polenta bem resistente. Polenta de corte, tá? Eu tenho uma aqui, claro, vou mostrar. Que rápido, chefe. É rápido. A única dificuldade que tem é realmente deixar a quirelinha de um dia pro outro. Só isso. O resto é muito simples, tá? E ela fica essa maravilha aqui, ó. Bem firminha, bem durinha, mas muito cremosa também. Gostei. Vou virar aqui na tábua pra poder cortar pra vocês, tá? Vamos ver se eu consigo. Fica tipo um pudimzinho mesmo na chefe. É, exatamente, Aby. Parece um pudim. Um pudim. Um cural, lembra um pouco do cural. Realmente, parece um pudimzinho. Vamos ver. Olha aí, ó, que bonitinho. Legal, né? Gostei. Bacaninha, ó. Deixa eu pegar uma faca pra gente poder cortar. Pode provar? A gente vai comer essa aí, ó. Pode, vai deixar. Esta própria aí. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, hoje pode, hoje pode. E tem um pouquinho de coco seco aqui, coco ralado. A gente vai só daquela, sabe aquela coisinha igual o beijinho? Igual o beijinho. É isso aí. É coisa mais simples? Não tem, né? Eu gostei disso aí, hein? É fácil demais, né, Aby? Ó, vou cortar aqui um pedaço. Só pra você ver como é cremosa, gente, ó. Nossa, a faca escorregou. Escorrega, ó. Aqui, ó. Olha que beleza, ó. Olha. Legal, né? Vou pegar uma aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui, gente, ó. Vou pegar até com a mão. Olha como é cremoso, ó. Cremosinho, né, Aby? Cremosinho. Bom demais, né? Ó, vou pegar aqui duas. Vamos passar no coco. Todos os lados aqui, ó. Pronto. Hum, adoro isso. Adoro esse tipo de culinária tradicional. Eu gosto também, sabia? Culinária antiga, tradicional, cultural, né? Cultural. Eu tenho um grande amigo meu, o chefe Carlos Ribeiro, mandar um grande abraço pra ele. Ele luta muito a favor desse tipo de alimentação da cultura, porque ele conta pra gente que centenas de receitas se perderam. E é verdade, né? Se perderam, porque as pessoas não passaram pra frente, né? Às vezes ele fala assim, ah, eu vou passar a receita da minha família, jamais passo, e acaba morrendo a receita na própria família. Então a gente perde tanta oportunidade de conhecer tanta coisa legal, né? Eu gosto muito da sexta-feira, porque a sexta-feira é onde a gente consegue entrar bastante na cultura da gastronomia do mundo inteiro, né? E ver como o Brasil é incrível. Eu sempre falo que no Brasil, a cada 50 quilômetros, vai mudando a gastronomia completamente. Vai mesmo. Você pega uma estrada, aí você vai, poxa, aqui, olha aqui, come tal coisa. Nossa, a cada 50 quilômetros ela vai mudando. E a cada 50 quilômetros, vamos dizer assim, onde você parar e falar assim, ah, você tem alguma coisa aqui típica, ah, tem a fulana de não sei o que, as pessoas indicam até, né? Exatamente, muito legal, né? Quem faz a melhor não sei o que, a melhor não sei o que, isso é muito bom. Essa cultura gastronômica é muito legal, muito legal mesmo. Olha, tá bonito isso aí, hein? Vamos pegar outra aqui, ó, pra gente molhar aqui bem bonitinha. E aí, Ab, você quer deixar, por exemplo, certinha, você corta as aparas, como eu fiz, e aí você pode pegar, cortar, deixa eu pegar uma aqui, ó. Tá vendo, ó, as aparas não vai jogar fora, você pode cortar menorzinha, ó, olha aqui, ó, aqui é uma para, tá vendo, ó. Tipo maria mole. Isso, tipo uma maria mole, então não dispensa, tá? Você tá de para, vem? Corta aí, vai colocando, então fica bem legal, tá? Fica bem gostoso mesmo. Gostei, gostei. Fácil, né, Ab? Aham. Super fácil, né? Olha aqui, ó, pronto. Coisa linda, Ab, coisa linda, eu adoro isso aqui, eu adoro isso aqui. Bom, hein? E aí, vamos comer? Vamos provar? Antes de provar, vamos chamar nosso amigo? É Dudu? É, será que ele tá aí já? Ah, Dudu, grande Dudu, Dudu figurasse, hein? É, não é? E fiquei feliz também com o Quindão. Ah, você gostou do Quindão? Queria tanto que ele ganhasse. Eu gosto de Quindão. Não é legal o Quindão? Vamos, né? Porque eu fiz um escondidinho faz poucos dias aqui, lembra? Lembro. Falar, poxa, podia ganhar um Quindão, podia ganhar um Quindão, e ganhou um Quindão de mandioca, né? Coisa legal, né? Tadinho. Dudu é gente boa, né? Não é? Ah, muito legal. Eu ouço ele falando e eu fico com o Padre Pedro na cabeça, né? Porque... Parece. É, isso é tudo parente, ó. Tudo parente, tudo parente. E aí, vamos provar? Vamos. Uma vez ficou bom, né? Eu não provei, não, porque eu fiz grandão, acabei nem provar. Você não provou? Não, vou provar agora. É a primeira vez no Brasil? É a primeira vez que eu vou provar. Hum, que delícia. Nossa, é muito suave. É leve, geladinho. Nossa, muito boa. Nossa, dá pra comer tranquilo. E você vê como cozinhou certo, né? Tá cremosa, né? Cremoso, macio, suave, saboroso. Nossa, muito bom. Muito bom. Nossa, muito bom. Diferentão. Diferentaço. Vou pegar só um pedacinho. Gostei, Abiane. Eu também, Léo. Peraí. Hum. 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 Hum.